Ela descobriu o câncer no começo do ano e a doença já tinha tomado boa parte do rosto. O tumor é maligno e desde janeiro ela faz quimioterapia toda semana. A parte mais difícil é não ter, ser tão jovem, não ter mais a minha vida normal, não poder fazer as coisas que eu fazia antes, não poder trabalhar, não poder às vezes receber uma visita, ficar mais internada do que em casa. Isso é muito ruim. A jovem tem 21 anos e nunca pensou em passar por tudo que tem enfrentado nos últimos meses. Ela disse que as dores são constantes e ainda tem o lado emocional. As pessoas abandonam, até na rua o olhar de julgamento é muito difícil. As pessoas te olham como se você tivesse ali um olhar de piedade, que se você tivesse à beira da morte, eu tivesse com doença contagiosa e o câncer não é assim. Um nódulo até atingiu a coluna. Pode ser isso o motivo para tanta tremedeira que a obrigou a parar de trabalhar. Antes ela era cabeleireira e manicure. Hoje não consegue mais e tem sobrevivido com a ajuda das pessoas mais próximas. Quando ainda era um bebê de nove meses, a Laira foi deixada na casa da Mariolinda para ela criar. A Mariolinda é bisavó da Laira, avó do pai dela. O tempo passou, a mãe dessa jovem só apareceu 20 anos depois. E de bisavó, a Mariolinda passou a ser a mãe de verdade. E aí como é que foi, Mariolinda, descobrir esse câncer? Como é que tem sido para a senhora? Muito difícil. Muito difícil, muito sofrimento. Tanto eu sofro como ela sofre com a doença e eu não posso fazer nada. Estou fazendo o que eu posso. Ajudando, pedindo a Deus, toda hora chorando, porque eu choro direto. Porque ela é uma menina nova e ela precisa de saúde. Ela tem a vida pela frente ainda, muito nova e eu já de idade para cuidar dela. Não posso nem ficar em hospital com ela por causa da minha idade. Porque os médicos não deixam. Aí a gente está levando a vida assim, com ajuda de Deus e até dos amigos. Tem hora para me ajudar. Com tanta quimioterapia, boa parte dos tumores sumiu. Mas a imunidade está lá embaixo. Por isso, ela precisa tomar um remédio que se chama granuloquine. E segundo a jovem, não é fornecido pelo governo. Ele vai permitir que o corpo aguente mais sessões de quimio. O problema é que cada caixa com cinco doses custa 3.800 reais. E ela vai precisar de 10 caixas. Ou seja, quase 40 mil reais é o preço pela possibilidade de cura da jovem. Eu preciso dos remédios que não é fornecido pelo governo. Por isso que a gente está pedindo ajuda, meu bem. É caro. É muito caro. Muito caro. Preciso da ajuda. Sem essa medicação não tem como eu tomar as quimioterapias e eu volto para o hospital. Volto a ficar internada. Porque eu fico muito propícia a infecções, essas coisas. Elas vivem de um salário mínimo da aposentadoria da Mariolinda, hoje com 82 anos. O que gastam com outros remédios é cerca de mil reais por mês. Em fevereiro, a Laira tentou um benefício junto ao INSS, mas até hoje não conseguiu. O tratamento é longo. Elas têm medo do pior acontecer. A palavra que define a Laira hoje é cansaço. Eu só queria que isso tudo acabasse logo.